Aí está! Um barbito! Vamos à pesca! Vamos à pesca! Vamos lá! E aí está, ah, filha da puta, está mal a peixe, aí está, um barbito. E aí O que é engraçado? Este é assim que eu vi o meu recorde largo É uma Lindo Um lixo magnífico Um para bolas Bem, eu vou pesar Ai ai, queria só Pronto Vai lá Foo Foo Vamos lá. Peixe, para aí, peixe, 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 para aí, já te ligo, já te ligo, ah, soltou-se, merda, foda-se, para aí, foda-se, caleão, olha, ficas-me a ver um pike, sim, tu. E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?